Salve quebrada, de início de volta, mas antes um recadinho pro Ozzy, chupa Ozzy, que é que tá campeão, seu otário, com direito a la abençoada, monejo, então chora mais aí ó, um salve pra todos os corintianos, um salve pra quem não é também, tamo junto, é nóis, agora falando sério galera, sem brincadeira, eu quero avisar vocês que eu estou de volta com a Unidade Sniper, estou muito feliz de poder estar voltando e voltando pro time da Enze, que é o time que me ajudou, o time que me apoiou, cara, e a Enze me proporcionou entrar em time grande, como a SC, a Ares, estou muito feliz de voltar, e voltar como lead pra Enze, tá sendo demais pra mim, cara, e eu quero esclarecer, esse vídeo aqui vai ser pra esclarecer sobre as mudanças que aconteceu no time da Enze, e tudo que tá acontecendo, e tudo que vai acontecer daqui pra frente, tá galera, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que o antigo lead, o AJ, ele quitou da comunidade Sniper, né, pelo menos foi o que ele me disse, porque ele estava sem tempo galera, ele estava muito corrido, é faculdade, trabalho, então vocês sabem como é, né, é difícil, e ainda mais pra administrar um time de Sniper, hoje em dia requer tempo, é paciência, e até mesmo dinheiro, né, então ele optou por quitar mesmo, a gente teve um desentendimento até, mas já resolvemos, eu passo por cima de tudo isso, e eu quero deixar um recado aqui, AJ, muito obrigado por tudo que você fez pro time da Enze, cara, que quando o Ozzy decidiu por encerrar o time, você pegou a liderança, e não deixou o time morrer, e o time tá vivo aí até hoje, e só tenho a agradecer você por isso, muito obrigado aí pela oportunidade, AJ, tamo junto, também quero esclarecer que teve outra briga também com o produtor de conteúdo, o João, né, cara, que foi mais por falta de desentendimento, de conversa mesmo, mas eu já chamei ele no privado, a gente já se resolveu, tamo junto, a gente tá tranquilo, não tenho nada contra ele, não tem nada contra mim, só desejo o melhor pra ele, o melhor pro AJ, tamo junto, e é, vai Enze 3K, eu queria dizer a vocês também que bastante, teve muita gente que estava na Enze nativa, que já estava com o pensamento de quitar e tal, eu tirei todas as pessoas inativas do time, e algumas que estavam inativas também já saíram por conta própria, porque sabiam que eram ser quicadas, né, ou seja, no time só tem, agora só tem gente que realmente faz alguma coisa, que realmente ajuda o time, e eu quero agradecer vocês muito por isso, e quem já queria quitar, eu conversei e apoiei a pessoa, né, e os que decidiram ficar também, tô aí, tamo junto, vai ter meu apoio, eu também quero dizer a vocês sobre o novo hoster, que o antigo hoster tava uma bagunça, cara, tinha gente de 2015 lá no time, que já saiu faz tempo e ainda tava lá no hoster, mas eu quero dizer a vocês que a gente arrumou, fez um site, tudo bonitinho, tá lá, se você quer conferir quem são os novos leads, quem são os novos players, como que tá o time da Enze, vai lá na nossa aba do canal do YouTube, na aba sobre, clique em host, você vai ser redirecionado pro site, e vai tá lá, tudo direitinho, tudo bonitinho, feitinho, novo, tamo junto, e também quero dizer a vocês que a Enze trocou de nome, né, cara, antes era Enze Snipping, agora é Enze, pra cima deles, que é nova direção, então nós temos que mudar tudo pra tirar a Zeke e ir com tudo pra frente, e é nóis, tá ligado? E eu quero dizer a vocês também sobre os upload do canal, né, que a Enze tá um pouco parada, mas é porque, primeiro eu queria arrumar a parte do time, antes de começar a fazer os upload, né, quero dizer a vocês que tá tudo arrumado, todas as divisões estão separadinhas, organizada, com seu lead, com seus players, todo mundo dando seu máximo, tá todo mundo no time feliz, isso é o mais importante, né, e eu quero dizer a vocês que vai ter, vão ser três uploads no canal, semanalmente, ou dois por semana, né, que vai ser o do produtor de conteúdos, um app, ou uma Tintage de left, né, e um upload do time de R6, né, pra quem não sabe, a gente tem um time de R6, é, do Playstation 4, quem quiser participar do time, é só entrar em contato com o Rui, aí, que ele é o lead do time de R6, e também a gente tá com uma nova proposta, que o time de R6 vai trazer um vídeo por semana no canal, ou dois por mês, vai depender de vocês, galera, do feedback de vocês, então, bora ajudar os moleque aí, porque os moleque é bom, e também pra não ficar muito repetitivo o canal, né, só sniper, 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 aí vai ter uma live, né, o Rui vai fazer uma live da zoeira com todo mundo, vai ter resumo de cup, é, o Rui também vai tá vindo aqui no canal trazer informações sobre o time pra vocês, vai ter funny moments, então, galera, aguarde que o canal da Enz vai tá da hora demais. Eu queria avisar vocês também que, é, semana que vem, provavelmente, vai tá saindo a, o app de trickshot dos, dos novos leads, né, que é o Aziz e o Cira, é, é, valeu aí, galera, tamo junto, e que, após o app deles, vai ter uma RC de trickshot, né, assim que sair o app deles, vai ser a RC de trickshot, então, se você é trickshotter ou conhece algum amigo que é trickshotter e quer entrar na Enz, a hora é essa, galera, fica atento aí no canal da Enz, que, após sair a introduction dos dois, vai ter o RC no canal da Enz de trickshot. E eu queria agradecer vocês, galera, por todo o apoio que vocês estão me dando, é, a galera do time, é, só tenho a agradecer vocês demais, do fundo do meu coração, o apoio que vocês estão me dando, quem eu convidei pro time aceitou, aceitou fazer parte dessa mudança, aceitou ir pra frente com tudo, só tenho a agradecer vocês mesmo, quero agradecer vocês, todos os inscritos, peço desculpa aí pela inatividade no canal, mas a gente vai voltar com tudo, prometo que vocês merecem vídeo bacana e de qualidade, né, e muito obrigado aí você que divulga, que se inscreve, que mostra pro seu amigo, cara, você não tem noção como você ajuda a gente, e pode avisar geral aí que a Enz voltou, estamos de volta com tudo, mais fortes do que nunca aí, pra cima de, pra cima da concorrência, né, vamos se dizer assim, e mais pra frente também eu vou estar querendo fazer parcerias com outro time, pra um ajudar o outro, né, e todo mundo crescer junto, e todo mundo zoar, brincar e ser feliz, que esse é o intuito de jogar COD, né, cara. E só tenho a agradecer novamente aí o Ozzy, por me dar essa chance aí de voltar como líder, agradecer todos os players da Enz e todo mundo, de coração mesmo, e obrigado Rui, por proporcionar essa gameplay aí pra mim, pra mim tá fazendo esse vídeo aí, e é isso galera, só tenho a agradecer vocês, até o próximo vídeo aí, falou, tamo juntão, é nóis!